O menino, o menino, o menino, não que não tem nada que ele caça na sua amiga, não vou me enganar Dão não, eu disse desse jeito, não vou me enganar Dão não, vocês são uma estalhada, tu quer que eu faça um relatório e bote aí pra frente pra condenar Dão no outro dia, vocês sabem que tem, vocês sabem que tem condenação aqui de Dão, vocês sabem que tem processos paro que não foi assinado, baixo é ele, infligi pelo menos um princípio, vocês querem agora botar na cabeça de Dão que não tem, a gente tem que ser realista, pode condenar, tem situações que o senhor abenha a boca ali, então sabe que eu posso caçar, pagamento, aí pagamento dá certo, não pode justificar, como justificar um ano pagando errado, como é que eu vou justificar notas de pagamento de combustível de conceito de mecânica e de combustível de consumo de combustível de carro que não existe na saúde, como um ano, como é que eu vou justificar esse valor de verificação, esse valor do conceito de carro que não existe, como é que o Washington faz a geração das ordens de combustível, manda que teve um consumo de 200 mil e ele sai voltando na secretaria nem saber se isso existiu, Cadê o controle de frota, pra dizer do consumo, que esse carro consumiu isso, onde é que você tem o controle? Amigo, vamos abrir o olho, deixa o pequeno ganadão vocês, cara, não, não, deixa o pequeno, se quiser caçar, caça, tem mil botes pra caçar, agora Dão, vocês ficam assim, porque eu tenho na cara de Dão, não enrolo, que nem vocês querem passar o bolso maritano pra Dão, não, tem que falar a verdade pra ele, ele pode ficar com ele, não, diga a verdade, não tem coisa pra ele caçar ali. Tchau, 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 tchau.